E aqui no programa a gente recebe talentos do Brasil que mandam vídeos pra gente, que a gente estuda, analisa, vê que a pessoa é boa, traz aqui pro Parecida Sertaneja, como é o caso desse moço que vem lá do Espírito Santo, não é? Toca a sanfona, canta, então vem pra cá, Cleiton Guiar, rasga o sanfone! Lá no barco onde eu moro não tem água em cana, mas tem uma virada onde a reza é uma morada, tem uma menina fina que ama coisinha linda, meu coração vira praja, toda uma massa vem cá, buscar a água na vida. O namoro escondido é o namoro mais gostoso, Quando eu estou em uma bigada, tenho um medo de serigou, por isso os braços dela vai dormir pela vida. Meu coração vira praja, quando ela passa ela em cana, eu te espero agora vir. O seu pai é muito bravo, a menina é muito bela, Atrai você cada hora, quando eu converso com ela, O seu pai é muito bonito, o seu dentinho de beijinho, Meu coração vira praja, quando ela passa ela em cana, pra buscar a água na vida. A melhor programação sertaneja da TV brasileira é aqui na TV Aparecida! A melhor programação sertaneja da TV Aparecida 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 da TV Apare Que lindo, adorei! Prazer, Cleito, colocou o pessoal pra dançar. Prazer imenso, emoção muito grande estar aqui no seu programa. Você toca desde quantos anos, Cleito? Desde 11 anos de idade. E tá com quanto? 36. Então, gente, olha só, mais de 20 anos de carreira, tocando super bem. E eu vou fazer um convite pro pessoal de casa. Não muda de canal que o programa tá bom demais, tá ou não tá? Deu pra sentir o clima. Como é que tá hoje aqui, não é? Então faz essa promessa pra mim. Vai ali, pega uma aguinha e volta. Arrasta os móveis, porque hoje só tem modão. Vamos rasgar uma sanfona pra gente entrar pro break? Vamos lá. E daqui a pouquinho a gente volta com mais festa aqui na TV Aparecida. Vamos lá. Vamos lá. O Aparecida sertaneja volta já! Agora, como boa filha de sanfoneiro, eu gosto de sanfonão. Por isso, o Cleito Aguiar vai rasgar o sanfonão pra gente no Aparecida sertaneja. Vamos lá, Brasil! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vivo no calor dos seus abraços e, meu amor, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quando veio o canto da cigarro, a saudade quis amar, meu destino era sofrer. E veia, e noite, sempre os beijos sem. Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio amor Diz-me o cio Bem-vindo, fala mais alto Ai meu benzinho, quero a cor, seu perdão Você sabe que meu peito não é coisa solida Eu amo por caridade, não me desce na saudade Não me faça falecer Por que você foi embora se a pena é melhor Sinto falta de você Vivo no calor dos seus abraços Meu amor, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quando vem o canto da cigarra A saudade desamara Meu destino era sofrer Viver dia em dois Seis, nos beija-se Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio amor Diz-me o cio Bem-vindo, fala mais alto Ai meu benzinho, quero a cor, seu perdão Você sabe que meu peito não aguenta solidão Eu amo por caridade, não me desce na saudade Não me faça falecer Por que você foi embora se a pena é melhor Vim de falta de você Cleiton Aguiar Diretamente de Terras Capixabas Para o Aparecido Sertanejo Cleiton, quem foi a sua inspiração para tocar sanfona? Nas suas inspirações? Olha só, desde o novo, graças a Deus Eu tenho um grande ídolo lá no Espírito Santo Que é meu amigo Dair de Paula Que é meu mestre da sanfona Ele deu aquele abraço para ele Inclusive, posso mandar mais abraço aqui? Manda mais um abraço Meu diretor artístico, Rita Leviana Aquele abraço Minha cidade de Una, em nome do meu pai Zeni Do meu vô Didi Aquele abraço para a cidade de Una, Espírito Santo Iuna? Todo mundo é fã do seu programa Iuna, Espírito Santo? Isso aí E essa gatinha linda, sua filha É, minha filha, Lívia Linda, menina Lívia Isso Dá beijo, Lívia Beijo, Nantia Ficou tímida Estava toda dançando ali Agora está tímida Daqui a pouco vou chamar você Para tocar mais aqui para a gente Está bom, Cleiton? Vamos aplaudir, sanfoneiraço Aqui na Aparecida Sertaneja Rol, Rol, Rol Gabriel, fica aqui à vontade Depois eu quero mais música Agora deixa eu falar com o nosso sanfoneiro aqui Que está preparando uma moda boa para a gente Não é? Daqui a pouco, depois do recado Porém, o meu diretor pediu para você olhar ali para a TV Que vai aparecer uma imagem ali para você Vamos ver Quem é? Minha cunhada, Juliani Olha só, e ela está assistindo a gente de onde? Minha cunhada e minha sogra Lá de Uno, Espírito Santo, elas estão assistindo Oh, família Um beijo para vocês aí do Espírito Santo Beijo para vocês Muito legal Ver essa interação aí do nosso público E é bom que põe a família toda para assistir, né Cleiton? Graças a Deus, a família sempre presente na vida da gente Tudo torna mais fácil, né? Exatamente Então prepara uma moda para mim E agora a gente já ouviu o sanfonaço com Cleiton Aguiar No Aparecido da Sertaneja Vai! Ouvido amargura Ouvido amargura Ouvido amargura Ouvido amargura Ela partiu pra longe Eu fico sozinho Ela foi chorando Sentindo o pé E deixar Qualquer dia desce O pico de fogo E sai voando Ouvido amargura 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 Ela foi embora Ouvido amargura Que saudade tem, não aguento mais, vou lá na vendinha, vou lá no vinho. Oh, que não vai durar, não é porque eu se for nesse modelo do meu coração. Oh, que saudade tem, não aguento mais, vou lá na vendinha, vou lá no vinho. Oh, que saudade tem, não aguento mais, vou lá no vinho. Não aguento mais nada, né? Exatamente. Meu amigo Darcy me deu essa música de presente. Ah, desculpa, eu falei que era da sua autoria, não é? Do Darcy Moura. Isso, grande amigo meu. Interpretação sua. Então, vamos fazer o seguinte, prepara a emoção, você devoto de Nossa Senhora Aparecida, prepara a emoção também, que eu vou ouvir daqui a pouquinho essa música com o Cleiton Aguiar. Eu vou dar um recado e ele vai cantar na sequência para a gente, terminando o recadinho, ele já começa a música. A cidade do Cleiton Aguiar, em Iuna, está em peso assistindo a gente, ó, beijo para a Iuna no Espírito Santo. E você, devoto de Nossa Senhora Aparecida, vamos curtir essa música agora em homenagem à nossa mãezinha. Essa música eu fiz a promessa que, quando eu tivesse voz e força para tocar BH, então eu cantaria essa música e, com certeza, eu estou aqui hoje fazendo a semelhagem para ela, dentro da casa dela, então para mim não tem emoção maior que essa, não. Vamos lá. Nossa Senhora Aparecida Vem visitar meu estado Vem visitar meu lado, a patroeira do Brasil Consagro a ti, a minha vida Coração e a batida Eu e o Silbo Sá Meus olhos, meus ouvidos Minha boca, minha língua Minha voz e meu cantar Consagro a voz, minha família Senhora Aparecida Senhora Aparecida Rainha do meu mar Minha da paz Eu ensino sempre mais Meu filho adora Viva Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Minha vaca Enxugue as lágrimas dos olhos E quem sofre humilhação Com Deus os Cristo nas famílias Abençoe, pais e filhos Salve a nossa devoção Consagro a ti, a minha vida Coração e a batida Eu e o Silbo Sá Meus olhos, meus ouvidos Minha boca, minha língua Minha voz e meu cantar Consagro a voz, minha família Senhora Aparecida Rainha do meu mar Minha moreninha da paz Eu ensino sempre mais Meu filho adora Minha moreninha da paz Eu ensino sempre mais Meu filho adora Aparecida A sertaneja Volta já Minha moreninha da paz 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 Obrigado.